Viola da Bota Fez grande sucesso Com a disparada Viola da Bota Feita de Pinheiro Que leva alegria Pro serão inteiro Trazendo saudade Dos que já morreram Nas noites de luva Do sai do terreiro Consolando a mágoa Do triste violeiro Viola da Bota É bem brasileira Sua melodia Atravessou fronteira Levando a beleza Pra terra estrangeira Do nosso sertão É a mensageira É o verde e amarelo A nossa bandeira É o verde e amarelo Veio pra cidade De chapéu de balha Mostrou seu valor Vencendo a batalha Voltou pro sertão A zingua medaia Verde e amarelo A zingua medaia Dereus envaro Veio Noite de zingua Táia com Carlson